Música A maior motocicleta na história do Brasil Vai, gente, ele também bota Tudo bem? Beleza? Tô cheio do chabotão, hein? Música Opa Música 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 Pra passar ele agora Passarela aqui ao menos Passando, né? Também vai desabarrar aqui Aqui, ó Música Olha, olha, olha Música Música Bora, Bolsonaro Bora, Bolsonaro Vamos fazer Música Só pra quem acha que vai ser no primeiro turno Música Só pra quem acha que vai ser no primeiro turno Música Música Vambora, Bolsonaro Vambora, Bolsonaro Vambora, Bolsonaro Música 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 Sobe, Jesus tá fora Só tudo bem Música Uhul Uhul Focorão, Bolsonaro Vinícius, Focorão Música 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 Vambora, Bolsonaro Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí ó, vou ver o Farb, é o Brasil aí, tá aí ó, ai ó Brasil aí ó Olha aí, olha aí, olha aí pra ver isso aí Olha aí yee Parou aqui, a gente não sabe de novo, a gente não parou aqui Parou aqui, a gente não sabe de novo, a gente não sabe de novo, a gente não sabe de novo A gente não sabe de novo, a gente não sabe de novo A gente não sabe de novo, a gente não sabe de novo Olha aí galera, vira todo mundo pra cá agora Aqui ó Bolsonaro Tá bom ou tá fraco? Bolsonaro Mais de 30 mil Mais de 30 mil Mais de 30 mil Aqui na rota do Diabó O 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 Diabó A parada policial reforçada Pessoal... O Bolsonaro! Pega ali a foto na rocinha! Aqui a rocinha! Fala aí! Fala pessoal! Bolsonaro! 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 Ninguém aguenta mais! Ninguém aguenta mais pra globulir! Ninguém aguenta mais pra globulir! Um agradecimento, um agradecimento especial pra Polícia Militar do Rio de Janeiro! Polícia Militar que defende a sociedade de bem contra essa vagabundagem! Somos todos Polícia Militar do Rio de Janeiro! Traço forte, defende a sociedade! Estou no turno aqui agora! Aí ó! Estou no turno aqui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.